Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra eu ficar por dentro de todos os babados e bora de babado, confusão e gritaria, o tutube já começou a excluir canais, gente, é por causa dos joguinhos, os robozinhos, quem achava que não ia dar nada tem uma pessoa que serviu de exemplo, muitas pessoas não conhecem, mas outras conhecem é o Jonas Neman, é gente, eu conheci o Jonas porque uma tchutchuca deixou nos meus comentários um babado que tinha acontecido, que ele tinha falado da Lu, pra quem não conhece o Jonas ele também é do Ceará galera, ele é até um menino engraçado, vi alguns vídeos dele junto com a mãe dele e ele veio se pronunciar, ele abriu um canal novo, Jonas Neman, e veio falar tudinho gente, ele falou que também fazia divulgações de sites de aposta e o YouTube mandava e-mails pra ele diz ele que começou as notificações alguns meses atrás, mas ele nem tchum pra hora do Brasil o YouTube pedia para ele retirar, ele não retirou e deixou levar, gente pensando que nada iria acontecer, então chegou o dia que ele perdeu o acesso ao seu YouTube ele pensou que não era nada demais, depois de uns dias iria voltar, mas não, gente foi retirado o seu canal da plataforma, ele tá chateado, mas ele sabe que ele errou ele só não está mais triste porque ele não foi banido, só foi tirado o canal, né gente mas a consequência foi perder o canal, e se você vê uma tutube que tirou os vídeos sobre essas divulgações de joguinhos tô sabendo que a Oxente Aninha tirou alguns vídeos, não foi por vontade própria não, tá levou um puxão de orelha do tutube, e se continuarem podem sim perder o canal como o Jonas que já tava com quase 27 mil inscritos, então agora ele começou do zero, tá tendo ajuda da irmã e de algumas pessoas, já conseguiu bater mais mil inscritos, agora só está esperando bater as horas essa é a consequência da ganância, sabe que é errado, mas continuam fazendo, né gente porque não vale a pena tudo por dinheiro, não é mesmo? E mais uma coisa que não é legal aqui no nosso país quem avisa amigo é, quem não escuta, cuidado, escuta coitado, depois não adianta chorar pelo leite derramado então é isso aí galera, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado, e deixem aqui nos comentários o que vocês acham e se você for novo ou nova, continue aqui comigo, fiquem com Deus, bye bye, e até a próxima e até a próxima